E aí meus queridinhos, como estão vocês? Cara, hoje eu venho trazer pra vocês aqui, ó, como Como você vai fazer pra cair na nova atualização facilmente, mano Isso mesmo, vou te explicar como tu vai atualizar seu PKXDzinho de uma forma muito fácil Mano, então, fica ligado, se inscreva no canal, ativa o sininho E cara, vou mostrar mais alguns spoilers pra vocês que eu descobri E mano, tá incrível, tá? Tá incrível essa nova atualização Vai ser top demais e corre lá pro Guter Games, meu querido Link na descrição, lá tem live todo dia Demorou? Então corre lá, vamos lá, vamos lá, bora pro vídeo E aí meus queridinhos, é pessoal, como vocês já viram, mano Essa atualização tá insana demais, tá insana demais Ó, quero perguntar pra vocês agora, responde, responde Quero ver vocês respondendo aí nos comentários, hein Qual a primeira coisa que tu vai querer fazer Quando tu entrar na nova atualização do PKXD A atualização de Páscoa, meu querido O que que tu vai querer primeiro fazer? Procurar o baú primeiro Botar aquela bota Procurar as armaduras Ou ver a casa É, mano, a casa, mano É, tem muita coisa, não tem? Mano, tem até uma lojinha Tem até, vai sair até uma loja da Páscoa, mano Tem muita coisa, tem muita coisa pra sair Então, meu querido, antes de tudo Já peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho Porque quando sair a atualização de última hora Assim, mano, eu vou tá gravando e mostrando pra vocês Então, bora aqui fazer uma Crazy Run Porque, mano, a Crazy Run é top demais, né, mano Faz tempinho que eu não jogo a Crazy Run Porque, quem sabe Que não, quem me conhece Quem acompanha meu canal sabe Que toda vez que eu vou entrar no Crazy Run Trava meu PQ Meu PQXD Não, meu PKXD, meu querido E de vocês? Trava? Onde vocês tá travando aqui? Ou é só o meu? Ah, se for só o meu Eu vou ficar triste, mano O que que ele tá levando na mão ali? Não tem nada Que doidera é essa, meu? Vamos que vamos E aí, pessoal? Qual é... Não, o que que você tá esperando Nessa nova atualização? Porque, mano, sério Vai sair até Pet, cara Pô, a atualização tá completa, galera Ó, Tato, como a gente sempre quis Baú secreto Casa É... Vai ter o que? Pet novo Vai ter também mais o que? O que que vai... Ah, tem a casa Eu já falei, tem a casa É loja Tem loja Tem itens secretos Provavelmente Vai sair figurinha Vocês acham que vai sair figurinha? O que que vocês acham? Eu acho que vai ter que sair uma figurinha, cara PQXD Vai atualizar e não vai sair uma figurinha? Credo Acho que não, hein Acho que é bem difícil não ter uma figurinha Quer dizer, é difícil não ter Vai ter uma figurinha E eu acho que vai ser uma figurinha Quando tu encontra, talvez Talvez Ou é que não mexe Olha aqui Esse lado não mexe Ah, mexe sim Nossa, eu fui no timing Fui no timing, meu querido Essa Cruzeira não tá fácil E será que vai ter uma nova Cruze Run? Podia... Ah, falando em nova Cruze Run, pessoal Mas Diante de tudo isso, cara É a atualização perfeita Também sabe por que é perfeita? Porque é a primeira atualização, meu querido Sério, ó Não, sério Não vai ter outra atualização Não, quer dizer Não é que vai ter outra atualização E sim, é a primeira atualização Que vai rolar aqui Do PKXD Então, ano passado Não teve a atualização de Páscoa Esse ano vai ser a primeira vez E essa... Mano, mano, mano Sério, sério E essa atualização, cara Vai ser a mais completa Que nenhum Nem a atualização Não, a atualização de Páscoa Veio o patch Ó, como vocês sabem aqui Veio os patchzinho Que tá bugado aqui Tá, beleza Beleza, beleza, meu Mas eu vou mostrar pra vocês também Algumas imagens aqui Pra gente dar uma olhadinha Cara, porque, cara Tem um spoiler de alguma coisinha aqui Que eu percebi, hein Tem uns bugzinhos também Que eu já vi Se liga, se liga, se liga Esta aqui é a grandissíssima Casa Da Toca do Coelho Beleza? Essa aqui é a grande casa Como eu já falei pra vocês A casa é... Ela tem dois andares Vai ter uma sala secreta E o que eu tô falando Novidade, mano O que que é isso aqui, pessoal? O que que é isso aqui no lado aqui? O que que é isso aqui no cantinho? O que que vocês acham Que pode ser isso aqui? Eu não faço ideia Do que pode ser isso aqui Será que alguma parte... Sei lá Alguma novidade... Mano, será que é um lugar aqui Que a gente vai Pra algum outro lugar? Porque, mano Ou será que é apenas Um enfeite aqui? Mano, eu não faço ideia Do que pode ser O que que vocês acham Que pode ser isso aqui? Comenta, comenta aí Que eu quero saber muito A ideia de vocês Meu, olha esse petzinho Mano, mano, mano Sério Esse meu pet Esse petzinho branquinho aqui É o meu preferido, galera O meu preferido Aliás, sabe por quê? Porque tem dois pets Tem esse pet aqui também, galera Tem esse pet aqui Que é o coloridinho Que ele sofreu a mutação É, ele sofreu a mutação Por isso que aconteceu isso E também tem uma coisa Que eu até agora, galera Não sei o que que é, cara Isso aqui, galera Isso aqui, ó Vocês sabem me dizer O que que pode ser isso aqui? Esse ovo aqui Será que é um... Esse ovo Esse ovo não parece ser o ovo Que a gente tem que procurar aqui Que seria esses ovos aqui, ó Não é o mesmo ovo daqui Como vocês sabem Esse ovo aqui é da armadura Então é diferente, cara É diferente daquele ovo ali Então o que que vocês acham Que pode ser desta... Dessa imagem aqui Esse ovo aqui? Esse ovo aqui Esse ovo aqui é muito... Cara, comenta aí Eu quero saber de vocês Porque eu não faço ideia Do que que pode ser isso aqui Ah, tem um bug aqui já, ó Já tem um bug aqui, meu querido Meu dedo do céu Ai, meu Deus É, meus queridinhos A atualização veio completa de coisa, cara Completa de coisa E, ó Quero perguntar pra vocês Aonde você acha que vai estar É isso mesmo Aonde você acha que vai estar Esta... Esta o quê? Ah, o baú, meu querido Aonde tu acha que vai estar o baú? Eu acho que o baú vai estar Em cima da torre, cara Porque provavelmente A gente vai usar um super pulo Pra subir lá em cima Provavelmente usando a armadura Mas junto com Com o super pulinho ali Porque aí tem a bota É, tem uma bota de super pulo Mano Tenho certeza que vai subir no alto Com uma parada bem alta mesmo E provavelmente tem alguma coisa Que não canta, hein Será que vai ter um... Um arco assim, ó Pra gente subir? Seria legal também, hein Mas, pessoal Vamos falar sobre o vídeo Vamos lá pro vídeo Que o vídeo hoje é o seguinte Eu vou te ensinar como Deixar o teu PK-XD Atualizado na nova versão Meu querido É isso mesmo, cara Como faz... Como faz muito fácil É muito fácil Eu sempre trago aqui pra vocês Pra ninguém perder E ninguém ficar fora Dessa atualização, tá? Então, fica ligado Ativa o sininho Se inscreva no canal E bora lá Que eu vou mostrar pra vocês Como deixar o teu PK-XD Atualizado Sempre Se liga Ó, está aqui Ó, isso aqui é o emulador Tá, galera? O emulador aqui De PK-XD Não Um emulador De Android Beleza? Ó, então aqui Você vai clicar Nesse aplicativo aqui, tá? Se vocês quererem Eu posso até explicar Pra vocês Como instala Esse aplicativo Pra jogar jogos No celular Se você querer Você comenta aí Quero aprender Como jogar jogos No celular Pode comentar Que eu vou trazer, tá? Você clica nesse aplicativo Aqui no seu celular também Funciona pra celular também Pra Android E essas coisas todas Beleza? Pra iOS Pra iPhone É um outro aplicativo Tá? É outro aplicativo Mas para Android É isso aqui, ó Você vem aqui Não, você vai cair aqui Você já faz isso aqui, ó PK-XD Pesquisou PK-XD? Você clica nele Vai ser isso aqui, ó Tem que ser O que está escrito aqui, ó Play Kids, tá? Play Kids O meu está até para atualizar Olha só Que incrível, mano Olha só Peraí Mano Já pensou? Você Se precisar atualizar Vai clicar em aqui Você vem aqui E clica em atualizar Se não tiver esse botãozinho Aqui Você clica aqui Você clica nesses três pontinhos Aqui em cima, galera Aqui em cima Do lado da lupinha Aqui, ó Vai ter um botãozinho aqui Atualizar Peraí Opa, cliquei For Muito cliquei Muito cliques Clica aqui Clicando ali Você clica aqui Atualizar automaticamente Beleza? Vai estar desmarcado Você vem e clica Automaticamente Tá? Só que tem um porém Tem um porém Para isso acontecer Galerinha Seu celular tem que estar Sem Não, na verdade Tem que estar com memória Sobrando, beleza? Então É isso Se o seu celular Estiver com memória Sobrando O seu PKXD Vai atualizar Automaticamente Quando lançar A atualização Não precisa nem Ficar cuidando ali Da PlayStories Ficar todo dia Olhando, tá? Mas também Se você não quer Ficar todo dia Olhando lá Ah, mano É só se inscrever no canal Ativa o sininho Que daí você já recebe O meu vídeo Explicando para vocês Aonde encontrar A caixa Surpresa Encontrar tudo Que você precisa Encontrar Aqui no PKXD Demorou? Então é isso pessoal Muito obrigado a você Que assistiu até o final Espero que tenha Curtido aqui Espero que tenha entendido Se você não entendeu Comenta aí Que não entendeu Que venho E te ajudo Ali nos comentários Belezinha Então é isso pessoal Beijão Beijão para vocês Até mais Tchau 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 Tchau.